Vamos respirar, voltar ao normal. Não apenas é comovedora a sua voz, mas também a sua vida. Jovem, ele se tem dedicado à arte, mas à arte, numa generalidade. Foi a primeira vez que eu o ouvi apresentando duas tonalidades musicais. Ora o tenor e ora o outro tenor. E isso é comovente. Quando falamos na música moderna, o sentido é completamente diverso. Então nós ouvimos música com a mensagem eterna da vida. Mas o nosso seminário foi de uma alta significação. Isto porque a ciência e a arte da comunicação é aprendida, é treinada e é essencial para um relacionamento feliz. Nem sempre nós somos bem-sucedidos em nosso relacionamento humano, em razão dos nossos estados anímicos, As nossas emoções, os nossos dramas pessoais, as nossas aspirações. E a melhor maneira é aprender a técnica de ouvir o outro. Pessoas há que não sabem ouvir o outro, somente sabem falar, aliás, falar mal a respeito do outro. A nossa casa tem a preocupação de atender ao sofredor. Perguntava-se, se um paciente não espírita, afinal, todos nós, doutrinas religiosas, e o espiritismo nos recebeu de braços abertos. Porque dia chegará em que não haverá mais denominações. Nós seremos irmãos. E quando perguntaram a Allan Kardec se ele acreditava que o espiritismo seria a religião do futuro, ele levou a pergunta aos espíritos que disseram que o espiritismo não será a religião global do futuro. Ou doutra versão, ao invés de ser uma religião definida, irá iluminar todas as religiões com aquilo que lhes falta. A reencarnação, para explicar a justiça divina, a imortalidade, para jamais, para demonstrar a justiça de Deus. E, sobretudo, o poder do amor, através da caridade. Quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e vejo a caridade, recordo-me de uma página muito antiga que eu li em seleções do Leather Digest, no século passado. O homem mais rico da África recebeu um telefonema de um amigo pedindo-lhe 200 cadeiras de roda. Para pessoas deficientes. E ele respondeu que teria muito prazer. Bastava notificar o escritório e buscá-las. Mas o outro, o que telefonava pedindo, foi a lei. Bem, eu sei, eu sabia que você nos daria as cadeiras de rodas. Mas isto não é suficiente. Eu gostaria que você fosse comigo dar a cadeira de rodas a cada paciente. Isto aí é mais difícil, por causa do seu tempo. Ele disse, mas eu posso fazer isto. E então, marcaram um dia e foram a várias instituições que albergavam pessoas com dificuldades motoras. Depois que ele apresentou as cadeiras a vários pacientes, uma menina que sentava pela primeira vez numa cadeira de roda, que ele comovia-se de um lado para o outro, disse assim, senhor, senhor, abaixe aí para eu ver seus olhos. Ele estranhou aquela solicitação. E é claro, abaixou e disse, pronto. Mas para que você queria ver meus olhos? Porque quando eu estiver no céu, eu direi a Deus. Eu ainda me lembro de quem me deu a cadeira de rodas. Na técnica moderna, a caridade tomou uma postura que transcende a teologia. A teologia estabelece as bases da caridade dentro das religiões. Mas hoje, com a visão psicológica do mundo, convivência de amor, conhecimento e autodoação. Não bastava dar, porque dar uma coisa é muito fácil. Por que eu queria terminar com um fecho doutrinário? E naquela oportunidade, eu falava sobre a vida dessa mulher incomparável, Miriam de Nazareth. Essa mulher que nasceu, a quem nos reportamos na reunião passada, na terça-feira. E que é o protótipo da mulher, em essência. Falávamos da grandiosidade que está reservada à função feminina, a partir da maternidade, dos vários sentimentos que caracterizam e tipificam os hormônios femininos. E nós paramos naquele momento em que ela e os irmãos de Jesus, por parte de pai, vão buscá-lo realizando atividades. E diante da multidão, quando alguém diz, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos, dá uma resposta aperturadora, através de uma pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Mais de uma vez, como narramos, ele se referiu a esse pai celestial, que a sua atividade não era fazer os bens da terra, mas era preparar as criaturas para o reino dos céus, que começa na terra. Quem decretou que não existe o inferno, que não existe o céu, é o último decreto contra o dogma na Igreja Católica Romana, deu a definição espírita. O céu e o inferno são estados de consciência. Quem cumpre o dever está no céu. Seja qual for o lugar em que se encontre, tenha qual for a aparência, porque as leis de Deus, conforme responderam os espíritos, estão impressas em nossa consciência. E nenhum de nós consegue amortecer a consciência de forma que ela não grite a respeito da que se tornou mãe. E agora, aproximadamente, uma mulher de 45 anos, abadurecida, portadora, de forma ingênua, morava numa aldeia, porque Nazaré não era uma cidade, era uma província. Não tinha 200 habitantes na cidadezinha. Portanto, os fatos ali chegavam com o tempo. Muito depois, os comentários eram uma audição religiosa. Mas, acima de tudo, o respeito das crianças e dos doentes. O judeu tem como característica essencial respeitar a infância, a senectude e a enfermidade. Para isto, eles contam com a providência divina. Não sendo cristãos, eles seguem Moisés, que, ao estabelecer o decálogo, coloca em primeiro lugar amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, porque as religiões nunca falam desta parte, param aí. Mas não foi isso só. Moisés disse, por quê? Eu sou o vosso Deus, que vos tirou do Egito, da prisão e da escravidão, e diante de mim não tereis outros Deus, nem no céu, nem na terra, nem sobre as águas. Eu sou um Deus bom, que, para aqueles que me respeitam, eu concedo toda aventura. E, para aqueles que são maus, eu aplico uma punição desde a segunda geração até outras. Notem, os senhores todos, há 90% aqui, devem ter sido católicos e devem ter aprendido o primeiro mandamento, que é amputado. A Igreja só coloca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um erro, consultem a Bíblia. Ele é longo, é o mais longo, porque eu sou o Deus que vos tirou do Egito, da casa, da escravidão, diante de mim. Eis a Semana Santa, a próxima. Eis o nosso culto, ajoelhar diante de uma estátua. É respeitável, mas não tereis outros deuses, senão eu, que sou justo, que remunero aqueles que me são fiéis e castigo. Notem, a partir da segunda geração. Isto é, se eu pratico mal, ao reencarnar, eu não sou cobrado, não, mas eu sou mal. Desencarno, reencarno. E agora eu venho como meu neto, segundo a geração. Porque eu não posso, agora, encarnado, estando encarnado. Então, eu aceito a respeito da reencarnação. Muitos de nós conhecemos, por exemplo, pessoas idosas que eram más, pessoas jovens que eram perversas e que morreram. E tempos depois, nasceu da família, alguém disse, nossa, até parece o avô. É o próprio. ele voltou para colher aquilo que semeou. E o que é que eu tenho que pagar? Quando a gente começa o câncer, não lembra quando foi e começou. Quem é que sabe a que na hora começou o câncer? Ou a hora começou a saúde? Ou quando começou a querida Covid do ano 19? Foi emplacado e morreu no outro dia. E ficou sem saber até hoje que morreu. Tem muita gente perturbada que não sabe o que lhe aconteceu. Então, Jesus referia-se que os laços de sangue são uma oportunidade através do lado próximo, mais próximo de mim, porque é meu irmão, é meu tio, é meu primo. Eu aprendo a perdoá-lo porque é meu parente e aprendo a perdoar o outro porque é meu primo distante. É também a minha família espiritual. Maria começou a pensar, mas por que meu filho não se conforma com essa ideia louca de que ele é filho de Deus? É o pai, eu venho na tarefa do pai, eu venho para aquele que me enviou. O pai que me mandou não tem substitutos. Eu sou o caminho para ele, não tenho uma outra alternativa. ela não conseguia entender. É natural. A dimensão dele era tão grande como a minha mãe não me entendia nas atividades que eu desempenhava. Quantas vezes nossos pais não entendem a nossa inclinação. Eu tenho um amigo que desejava ser agrônomo. Morando no interior e não tendo universidade, ele fez o curso básico, fez o ginásio naquela época e depois fez o científico. Veio para Salvador e fez o vestibular. Então, o pai lhe disse você vai estudar na capital, mas eu quero que você seja advogado. Mas eu queria ser agrônomo, trabalhar na terra. Eu amo a terra, eu amo a produção, eu amo a vida. Isso é o que você ama. então você com os seus próprios recursos vai estudar. Agora eu quero para meu filho advocacia. E ele me disse Edivaldo, eu fiz advocacia. Me formei, no dia seguinte peguei o ônibus, vim à feira, papai estava na fazenda, eu cheguei lá e disse papai, toma o diploma do senhor de advogado. Agora eu vou estudar agronomia. e foi considerado um dos maiores agrônomos do estado da Bahia. O que me fez viajar no tempo e estudar a vida de um preto norte-americano. O doutor Washington, ele era preto. Os americanos se chamavam colorado. Uma denominação, ele era diferente, não era branco. E sofria todo tipo de perseguição. Então ele foi estudar botânica. E quem quer ser de botânica plantar feijão, plantar algodão naquele tempo na Carolina do Norte e na Carolina do Sul? E ele então achou que plantar algodão era uma coisa fascinante. E viu que o amendoim desafiando as leis da natureza, ao invés de dar o fruto em cima, dava dentro da terra, como se fosse um aipi. Então ele ficou fascinado. E aí perguntou um dia assim, Senhor, por que que o senhor fez este fruto maravilhoso? Eu não sei se é um fruto, eu não sei se é, e se deixou conduzir. Ele descobriu 84 subprodutos da cultura. Muito curiosamente, que ele era muito pobre, era negro, estava um dia trabalhando no jardim quando chegaram três indivíduos brancos, muito bem vestidos, de carruagem à porta, e ele estava trabalhando como agricultor, e aqueles três cavalheiros muito bem vestidos olharam para ele e disseram, queremos falar com o doutor Washington, pois não, pode entrar. Então ele foi, ajudou a pegar as malas, claro, porque ele era negro, e levou as malas até a sala e os cavalheiros. E então ele disse, se eu puder chamar o doutor Washington para nós, sou eu. Como? Você é preto? Bem, eu tenho os dentes muito malvos. O resto é que é escuro, então não pode ser só preto, branco ou vestido. Esse homem mudou a estrutura da alimentação no mundo, conseguiu fazer o milho com o número de grãos dobrado e fazer aquelas linhas perfeitas sem qualquer problema na cultura dos anos. Ele criou o sogro, que é também um alimento, é o quarto alimento do mundo que sustenta a humanidade, além do feijão, do milho e de outros, soja. Ele descobriu o sogro. E a humanidade, principalmente na América, do Sul, na África, passaram a utilizar desse grão que era considerado um mato e ele descobriu. Então, muitas vezes, os missionários estão tão altos que não são visíveis. Jesus não era visível. A pessoa via aquele homem, fascinava-se, porque o que ele falava entrava no coração. Ele jamais repreendia se não ensinando a verdade. Ele olhava e o seu olhar devaçava o nosso mundo exterior. Até na hora em que ele foi vendido aos fariseus do Sinédrio, quando entrou a turma e entrou o chefe deles, que era um arrogante soldado romano, ele perguntou a quem procurais? Ao Nazareno. Sou eu. Veja, ele ia dizer assim, olha, eu acho que ele foi por ali, viu? Sou eu. E Judas, que o havia traído, confirmou, dizendo, é aquele a quem eu beijar. aí beijou. Ele olhou para Judas e sorriu. Porque todo traidor traz a máscara da hipocrisia na face. E se a gente prestar bem atenção, a gente percebe porque a consciência está dizendo não, não. Mas o egoísmo está dizendo sim, sim. E a gente faz mais ou menos e foge da presença. Judas fugiu porque esperava que ele reagisse. Como ele não reagiu, ele viu que falhou. Então, procurou uma saída. O suicídio, que é o ato mais grave do que a traição ao Cristo. O suicídio é o crime perante Deus mais grave do que a traição. Porque o traidor pode reavidar. E o suicídio não tem vez. aquele que se vai matar não dá chance a si mesmo para se salvar. Porque é uma doença que não tem cura porque o paciente não quer ficar bem. Então, Maria não tinha ideia, mas amava aquele filho. Os outros, seus filhos pela afetividade, ela era madrasta, ela amava, mas eles tinham ciúme da beleza, da mensagem, da grandeza desse homem que mudou sozinho sem escrever uma palavra. Mudou a estrutura da terra. Hoje, o mundo tem bilhões de livros e dificilmente muda a estrutura de alguns de nós permanecendo os nossos rancones. Então, ela voltou para Nazaré e continuou ouvindo falar das grandezas que o seu filho fazia em Cafarnaum, ali no mar da Galileia, na praia, os seus sermões no dia de sábado, desafiando a lei. Porque o sábado, como eu falei antes, era dia de repouso. Até hoje, o Shabbat é o dia do repouso. Não se pode carregar um embrulho que pese mais de 500 gramas. Até hoje, preserva quando o grande pecado não é trabalhado no dia que Deus descansou. Porque Deus nunca descansou. E foi Jesus que disse, meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Então, a preguiça é considerada um crime. A indolência, a exploração, um filho chegar na idade adulta, dependendo dos pais, é uma vergonha. Um filho homem com 30 anos e a mãe trabalhando para sustentar o malandro que está usando droga e ela dizendo coitado do meu filho, coitado dela que não soube educar. porque amar Deus não concorda com tudo. Se eu comer com tudo, se eu cometo um erro, eu resgato. Se eu faço uma calúnia, mais cedo ou mais tarde eu recebo uma calúnia cabeluda. Se eu traio uma pessoa, já sou traído em mim mesmo porque eu desrespeito a minha consciência e assim por diante. Então, ela foi acompanhando o filho. Quando ele veio a Jericó que era e é a cidade das rosas. Como eu falei na terça-feira, Jericó pertence hoje diante do mar do oceano e do outro lado é Israel. É quase uma ilha que o fluxo de sangue a sua hemorragia mensal era degenerada e ela era desonrada porque para o judeu o sangue representa imundícia e a mulher judia tem uma prática própria para o período da menstruação. Tem uma prática água corrente dentro de casa para o seu asseio, para a vida normal quando passa o período de fecundidade. As leis divinas são tão bem feitas que elas se unem através de leis morais. O que é educar? É estabelecer regras de bom viver e orientar. E Maria ouvia falar do seu filho e apaixonadamente vez que outra ela o acompanhava. Várias vezes ela veio de Nazaré a 110 quilômetros de Cafarnaum a Cafarnaum que era a capital da Galileia enquanto ele passeava pelas cidades ali da beira-mar chamado Colar de Pérolas daquele tempo o lampião era de barro era estilo os lampiões e umas lampaderas que se tinha dentro de casa o algodão umedecido é que se via de combustível para clarear e então a orla do mar como Copacabana aquela curva era um colar de lâmpadas vermelhas acesas e ali nas noites de luar sob os beijos maravilhosos de prata da noite infernizada de estrelas ele cantava a suave e doce canção das bem-aventuranças ele levantava os miseráveis especialmente aqueles que não tinham a ninguém porque os outros tinham aqueles que o confortavam por isso ele é o protetor dos miseráveis mas não só dos miseráveis econômicos principalmente dos miseráveis morais a mulher que foi surpreendida em adultério quem é que não já ouviu isso na sua religião em Jerusalém certo dia homens fariseus mestres trouxeram uma mulher que estava com o cabelo desgrenhado marcas e pedradas no rosto e as vestes rasgadas e jogaram aos pés dele porque os fariseus tinham raiva porque ele pregava o perdão e eles diziam há coisas que não merecem perdão e Jesus dizia perdoar não uma vez mas sete vezes cada erro do indivíduo e Emmanuel dizia a Chico Xavier perdoar sete vezes cada erro que tiver perdoa uma vez a pessoa erra perdoa a segunda pessoa erra na sétima vez a pessoa erra a gente perdoa porque ela já vai morrer e aí perdoa de vez vai com Deus então isso provocava um rancor porque ainda hoje há gente que gosta de ver as leis essas leis de jogar no cássaro sem a pessoa saber por que nas ditaduras mundiais dos regimes absolutistas da Coreia do Norte pelo crime de tirar o papel de propaganda do regime do ditaduras da Coreia do Norte então há pessoas que são psicopatas e esses são os psicopatas sociais eles estão bem quando os outros estão mal quanta gente quanto marido quanto mais a mulher sofre mas ele finge que não nota então não sofra ele é um doente tenha compaixão dele porque ele é um doente a nossa tendência é a luz toda a tendência universal é a luz plante qualquer vegetal numa sala escura e em distante abra uma frecha de luz vai ver que a planta não crescerá na vertical mas ela vai na inclinada na direção da luz e Jesus quem diz eu sou a luz do mundo nós temos que nos inclinar na direção da sua luz Maria sofria de longe e quando ele sabia que ia morrer mandou chamá-la e fez a grande viagem para a Judeia que era a capital de Israel Jerusalém e levou-a então eu disse rapidamente que ele parou na casa de Lázaro aquele que sofria de catalepsia e foi denominado como se estivesse morto a sua morte era superficial cataléptica não era um mortis do organismo cerebral e daqueles que fazem parte do nosso conjunto cerebral é apenas uma parada cardíaca ou maríacas Lázaro era muito amigo de Jesus ele e as duas irmãs então Jesus foi com seus discípulos ficou em Betânia eu acho a palavra linda dando para ele enquanto a sua irmã arrumava a casa a sua irmã era dessas mulheres que estão sempre arrumando a casa e estão sempre arrumando a roupa eu tenho pessoas neuróticas aliás vamos colocar isso em psiquiatria psicótico de geometria é o nome a pessoa diz assim a minha mesa é tão arrumada que se alguém tocar eu sei que mexeu não é certo não viu é tanto portanto se a mulher disser não desarrume a minha gaveta você diga assim com quem eu me casei meu Deus é tanto mas também tem aqueles que dizem está tudo desarrumado não sabe mas eu sei onde está tudo é também psicose transtorno de equilíbrio eu botar um espelho quebrado lá em casa para dar azar de jeito nenhum é psicótico da imaginação então tem que ter muito cuidado para ser normal e é tão difícil ser normal um grande psiquiatra me disse assim Divaldo se você encontrar alguém normal saia porque ele é diferente de todo mundo portanto ele é maluco então não tem muito jeito ah eu quero ser normal não fica um pouco normal faço uma besteirinha aqui outra besteirinha porque a gente acha graça e a gente ri muito porque acha graça eu me lembro de mim eu durante a minha existência eu me lembro de ter tomado uma queda conscientemente adulto eu estava em Milão com um grupo de amigos e fomos fazer uma visita denominada visita a cinco cidades só cinco cidades na cordilheira e então nós fomos voltamos e eu fui ao lavabo entrei com aquele sol de Milão quase não enxergava depois que eu estava lá dentro me acostumei que tinha uma escada para descer eu tropecei logo no primeiro degrau digo nossa deixa eu ir com cuidado aí fui contei os degraus e me esqueci que ainda tinha um e dei uma topada no último e caí assim de boca e fiquei no chão arraiado como uma jaca madura fiquei aí até voltar ao normal foi rápido porque eu voltei e veio o japonês e descendeu a mão please please por favor por favor ele disse assim ai meu Deus eu aí me lembrei que eu sabia umas palavras de japonês aí eu disse a ele a palavra de japonês como que ele diz assim ele disse mas eu não vou pra casa do lugar aí é que eu me lembrei a outra não deu mais tempo então nós nos comunicamos em inglês imagine um japonês em Milão cidade italiana com um brasileiro que falava a língua do pau da lima não é possível e então me arranhei rasguei a calça do joelho aliás eu gostei porque eu fiquei com um jeans rasgado pior é que no rasgado eu achei aquela queda quando esparra meia assim do chão eu achei uma coisa triunfante como caía interessante não é e como levantar difícil porque quando eu levantei que a pele espichou que coisa meu Deus eu acho até que me feri só faltei desencarnar dessa topada agora eu ando olhando pro chão e me lembro de Nilson Nilson tinha o mau hábito ou o bom hábito de olhar sempre para o chão e eu não eu olho para as nuvens olho para os edifícios comento mas que a arquitetura bonita e ele sempre para o chão certo dia voltava numa palestra em Londres e eu pedia aos amigos se precisavam me levar ao hotel que eu sabia ir peguei o trem peguei o metrô e paramos em determinado lugar bem perto do hotel na última estação eram uns horas da noite mais ou menos aquele frio abençoado de Londres então entrava na minha alma e eu parei na porta e eu olhei pro chão quando eu olhei pro chão eu vi uma coisa dobrada e de que será aí eu apanhei eram cem pounds cem líbios esterlinas cinco notas de vinte novinhas dava até pra abanar por causa do frio alguém deve ter trocado numa casa de câmbio ao colocar na pochete caiu e a pessoa não viu eu fiquei com pena e como eu tenho um bom coração graças a Deus eu disse meu Deus cem pounds dava pra pagar dois dias e meio de hotel tomara que não apareça o dono dez e meia da noite como é que ele vinha procurar aí eu fiquei assim em pé mas não tinha uma pessoa na rua graças a Deus aí eu fiquei e Deus ficou olhando o que é isso eu digo cem pounds cem libras ele me disse assim mas Di eu sou tão azarado que eu estou sempre olhando pro chão na hora que tem a moeda você olha e eu olho pra cima a vida tem dessas coisas então as nossas emoções tem esses aspectos curiosos curiosos e Maria acompanhou Jesus ele foi para a casa de Lázaro e ali a sua irmã a irmã de Lázaro vendo que Maria estava desumbrada com Jesus um momento um momento eu tomo medicamento e tenho que beber muita água tanto desculpe ultimamente eu tenho tomado água coisa que eu nunca tomei mas sempre tem um momento vamos lá e então a irmã reclama porque aqueles neuróticos querem que o mundo seja assim que corra no sentido do seu pensamento mesmo que o pensamento seja o contrário ele é neurótico então ela irmã que venha me ajudar aí Jesus olhou para ela perdendo a oportunidade daquela imagina se Jesus eu ia rastediando e puxava o percata dele e dizia pode passar por cima que eu sou forte aí Jesus sorri e diz Marta Marta Maria escolheu a melhor parte muitos de nós temos dificuldade de escolher o que é melhor daquilo que é bom hoje mas é prejudicial amanhã quantos casamentos infelizes poderiam ser evitados se nós ouvíssemos a voz da consciência às vezes casamos não quando casar eu boto ele no jeito pelo contrário ele é que bota você no jeito dele se o namorado for um drogado abençoe-o arranja um saudável porque um saudável já é difícil e manda depois a gente é que está usando a maconha que ele trouxe para casa ele é drogado manda para o sanatório e arranja um rapaz equilibrado existe por incrível que pareça há muita gente boa aí disfarçada tímida se o namorado for tímido um dia diga assim Jesus não era nada tímido indireta se eu estivesse namorando eu tenho uma amiga que ela me telefona e diz assim Divaldo é a namoradinha de Jesus eu me acostumei ela tudo que pede a Jesus ele faz então nós estávamos aqui num período difícil e precisávamos de uma ajuda do governo e ela pertence ao governo antigo aí eu telefonei eu disse namoradinha como vai Divaldo hoje eu já conversei com ele e ele disse hoje tenho apoiou os dois e deu precisando Deus te pague que assim seja não sei o que e ele ficou com aquela dorzinha de estômago e dorzinha de barriga muito desagradável então chegou a tomar café ele foi à casa da irmã a irmã disse olha Chico coisa engraçada fulana aquela amiga veio me trazer um presente e pediu para te dar quatro ele tomou quatro ele disse quatro não foi três não foi quatro aí ele deu os quatro chuchus para ele ele levou para a cozinha estava recebendo dobrada e então estava se arrumando e ia cozinhar o talho do chuchu alguém bateu a porta era um mendigo ai seu Chico estou pedindo esmola seu Chico se eu tenho um pouquinho de farinha ele disse chuchu serve serve ele foi pegou os quatro e deu disse agora eu quero ver foi trabalhar quando ele voltou meio dia o cunhado dele era fiscal de feira feira livre aqueles que não tinham licença eram mutados ou retiravam aqui fazem muito retiravam o produto então chega o cunhado dele disse Chico hoje o dia está bom para nós e para os tempos pobres porque eu peguei um cara vendendo chuchu e eu trouxe o cesto porque ele não tinha licença da prefeitura ai Chico foi perguntar o chuchu deu 46 ele disse pare não aguento mais o que é que eu vou fazer com tanto chuchu deu chuchu a rua entenda olha aí que é verdade para nós também Deus faz isto só que não faz na mesma hora Chico tinha amelicimento outras vezes não faz no domingo que corresponde ao domingo de Páscoa de amanhã a oito era um hábito de Jerusalém e do judeu toda festa eles arrancavam palmas palmas de coqueiros licorizeiros e qualquer uma planta que tivesse aquelas palmas e decoravam as janelas colocando tapetes mantos e decoravam a rua então sabendo que o Messias aquele embaixador de Israel estava chegando jogava o peplo as mulheres romanas usavam algo sobre a cabeça como um véu que era chamado peplo e caía sobre os ombros mais tarde foi modificando de nome mas hoje os árabes principalmente as mulheres árabes usam então aquilo era jogado no chão para que Jesus pisasse e o que eu achei mais notável é que Jesus quando entrou em Jerusalém a lei dizia que ele entraria montado numa animal que Jesus mandou pegar que estava pastando há uma anedota tão bonita e disse a mãe jumenta olha mamãe eu sou tão importante onde eu fui entrar em Jerusalém o povo batia palma botava palma no ar botava tapete no chão em homenagem a mim era eu que pisava a mãe jumenta que era mais experiente disse não me diga digo ela disse vai lá agora para eu ver vai e volta ele aí foi bem alegrinho mas Jesus não estava ai deram pedrada deram paulada empurraram eles bateram em mim porque a festa não era para ti não era para ele que ia montado em ti psicologicamente eu noto que a homenagem que fizeram foi o burro quem pisou Jesus ia montado ele nunca ficou na terra porque ele é uma luz entre a terra e o céu é o sabre sabe o que é o sabre aquele instrumento que tem uma parte que a gente segura cravada na terra que é a cruz para abrir os braços foi o único ser que morreu de pé abraçando a humanidade ficou preocupada a semana passou bem mas na quinta-feira os ânimos estavam exaltados porque ele curava em Jerusalém não respeitava os judeus curava em Jerusalém e então ele foi traído foi beijado no monte das oliveiras ainda existem quatro oliveiras com mais de dois mil anos lá no local com um pós-escrito no seu dorso aquelas viram Jesus então Maria estava em casa de outra Maria Miriam ela era Miriam de Nazaré a outra Maria de Jerusalém a mãe de Marcos o evangelista então mais ou menos dez da noite de quinta-feira João jovem de dezessete anos veio até a casa de Maria de Jerusalém e disse minha mãe porque Jesus deixava que ele tivesse carícia com sua mãe ele foi preso e ela teve um choque mas por quê? porque ela ele foi preso por amar ela disse leva-me até o presídio que eu quero ver meu filho fazem a viagem noturna e ela vai a uma furna ao lado do pretório o lugar que ainda existe alguns degraus que dizem-se da época temos dúvida e então ali estava o presídio dentro da rocha ela vai e sabe que ele estava ali dentro se aproxima do guarda que era romano e pede para ver o filho guarda como todo romano da época vem daquela mulher chorando lhe pedi para ver o filho esbofeteia dá-lhe um golpe na face e ela tomba isso para ele carregar tudo muito fácil mas não tanto fácil a cruz eram dois troços de madeira mas não era madeirinha eram dois pedaços de pau grosseiro com as farpas e então traçado não era uma cruz trabalhada não eram dois pedaços de pau grande que pesavam mais de 50 quilos então põe no ombro ele tinha que arrastar o instrumento da sua morte e como ele foi lapidado quando ele recebeu as chibatadas a hemorragia deixou fraco são oito quilômetros que ele deveria caminhar desde as portas de Jerusalém a parte da caveira porque o seu desenho faz lembrar uma caveira até hoje caiu a segunda vez e uma jovem que estava dentro de casa vendo aquela cena saiu correndo com uma toalha e enxugou de sangue a Verônica e imprimiu a sua face de sangue esta é uma das razões que os teólogos mais lutam porque eles dizem que ninguém é capaz de suar sangue mais tarde o estudo da circulação do sangue provou que grandes dores morais além das dores físicas dilatam tanto os capilares que eles rompem e então tem a hemorragia de sangue portanto aquilo da Verônica eu me lembro muito quando era católico porque na posição do encontro de Jesus e Maria ela se levanta e com aquele pano ela canta ó voz pior do que a minha dor essa canção da Verônica é a humanidade chorando por aquele que estava sendo assassinado e aí ela toma da toalha e guarda nesse momento é colocado um homem escreveram a história deste homem que eu contarei em outra oportunidade que é de uma beleza comovedora ele ajudou Jesus não por querer um soldado jogou e como ele era judeu pede éguio e ele conduziu a cruz contra a vontade dentro do que aconteceu com ele que ajudou Jesus e então Maria viu a crucificação ao lado de João de Maria de Magdalena de Maria de Nazaré de Maria de Betânia e alguns discípulos mas na hora verdadeira todos fugiram só ficou João dos onze um se matou ficaram onze e de todos somente João que era um rapazinho ficou para ver ele aí fica na cruz mas a morte deveria ser instantânea porque era uma sexta-feira e no sábado não pode ter ninguém crucificado pela lei então vão fiscais e quebraram as pernas dos dois ladrões mas as de Jesus não porque ele estava exângue todo aquele sangue que ele verteu enfraqueceu e mais ou menos às três horas a hora nona do calendário judeu ele está desfalecente é naquele momento queimar ele foi mandado por Herodes Longinus era um romano que estava passando férias em Jerusalém era cego e Herodes mandou que ele como cego levasse uma lança e cravasse no peito para ver se ele morreu realmente podia ter uma catarepsia e ele está morto e então aplica a lança no lado direito ele era cego alguém colocou e ele apontou e diz a tradição que o sangue que jorrou caiu de dois olhos e ele recuperou a vista e viu Jesus pela primeira vez é nesse momento que Jesus grita além do peso das farpas de madeira entrando nas costas uma madeira que está com farpas quando a gente faz o contrário os pedaços entram na gente e naquela postura o pulmão ficou puxado para baixo o tórax subiu e ele não podia respirar mas a coroa de espinhos que foi retirada do monte carregava o vírus do tétano e ele teve tétano a postura da cruz quando ele enverga para frente é uma posição tétânica a verga dura da coluna vertebral quando o teto ataca a pessoa faz esse movimento e ele morre assim a cabeça pende e o corpo faz uma curva para frente portanto tudo isso junto a coroa era a portadora do tétano e ele morre de tétano que é uma dor tremenda asfixia mas nessa nuvem do vai não vai os romanos veem o céu dominado pela treva e jogam uma espécie de buzos que é um jogo para herdar a túnica dele porque ele foi pregado na cruz nu aquele negócio botar uma toalha para esconder o sexo não havia isso ninguém olhava para o sexo de ninguém era uma questão de lei de hábito de horror como os indígenas mas então as oriografudas católicas cobrem o sexo mas em verdade ele estava desnudo assim ele foi pregado na cruz e é nesse momento que a mãe que está ali ele é ofegante vê aquele homem saber que ele é o embaixador de Deus e então ele disse em verdade em verdade te digo hoje entrarás comigo no paraíso um dia ele dizia hoje o que ia acontecer mais tarde pelas reencarnações nesse momento Maria grita meu filho meu filho que te fizeram os homens ele no último ousto olha a butidão e verta diz mulher não diz minha mãe mulher eis aí teu filho João filho eis aí tua mãe naquele momento Jesus ofereceu Maria para ser a mãe da humanidade a partir daquele momento e nesse instante que Maria desmaia ele grita ele ele lema sabachthani senhor senhor está tudo consumado a cabeça pende e ele morre sabemos o que aconteceu ele foi depositado no doutor da lei que acreditava nele o manto que o cobriu talvez seja o manto de turim ele tem sete metros era medida original e tem a face que o cobriu porque ele deitado cobra por cima e o sangue teria ficado naquele tecido que passou de mão em mão através da história até hoje está em Turim na Itália e todo ano na festa na festa da paixão exibem e dizem e dizem que escorre sangue do manto eu já li muito inclusive um livro só sobre isto mas não sei pode ser verdade pode não ser é secundário então Maria volta para Cafarnão os discípulos voltam e compreendem que está na hora de pregar o evangelho depois que Jesus aparece quando João estava pregando e ele manda que vão pregar o reino dos céus a todas as criaturas esse trecho é chamado os 500 da Galileia ide e pregai o evangelho a todas as gentes nenhum mal vos acontecerá os obsessores os espíritos maus demoníacos submeter-se-ão as doenças as doenças serão evitadas as serpentes não vos matarão e de dois a dois é notável porque o sol muitas vezes enfraquece a luta é difícil ainda hoje se a gente procede bem dizem que a gente é bobo não está gozando da vida se a gente está gozando da vida está diante das doenças sexuais morais sociais então a nossa existência é a prática do bem e da honra pessoal então todos viajaram para pregar Maria então voltou para Nazaré que era sua origem para ficar com a família Pedro foi para Roma João foi para Éfeso uma grande cidade entre Roma e Jerusalém e Maria começou a sentir uma saudade imensa de João fez uma viagem foi morar que está num promotório de fronte do mar de Gil hoje pertence a Turquia mas naquela época pertencia a outro país e então era hábito João descia o promotório fica a 800 metros de altura ia pregar da igreja que ainda tem as pedras as colunas de mármore que ele ergueu estava Maria às vezes ia pregação já era uma mulher de idade e ficava sentada ali na porta olhando o mar meus irmãos eu já visitei meio mundo 70 países é o lugar mais notável para mim o silêncio a natureza as plantas o mar hoje o mar está a 8 quilômetros de distância como está acontecendo no mundo inteiro então Maria ficava ali olhando recebendo notícias dos viajantes das pessoas que iam visitá-la e de repente algum doente sabendo que ela havia sido a mãe de Jesus pediu para ela pôr a mão na sua cabeça e recuperou a saúde então a notícia ocorreu e toda noite viajantes passavam pelo tubúrio para que um dia o leproso chegou com as úlceras e falou com ela que sabia que ela curava a lepra e ela com ternura pegou o próprio manto e pôs-se a limpar as feridas da face da garganta um câncer possivelmente e chorando de ternura e lembrando do filho o doente quando se sentiu renovado disse senhora vós sois a mãe do senhor e sois a nossa mãe santíssima Humberto de Campos no livro Boa Nova no último capítulo que ele fala sobre Maria diz o seguinte vós quando ouvir desfalar este nome lembrai-vos de Maria a rosa mística de Nazaré e cantai hosanas porque no dia seguinte chegou um homem também doente sentou-se ao lado mas ao invés de ouvi-la começou a falar-lhe a dizer do reino dos céus e ela ficou admirada todos aqueles que veem este que veio me dar de repente levantou as mãos e ela viu já cumpriste o vosso mandato vinde agora ser rainha dos anjos no meu reino distendeu as mãos a cabeça dela pendeu e ela saiu do corpo leve como a pluma uma multidão de espíritos bem-aventurados acompanhava aquele homem e flutuava no ar ela então se lembrou da galiléia de Cafarnaum dali onde seu filho pregava e aquela comitiva de repente olha o mar o mar o rio e o berço de campos tem a seguinte imagem o rio parecia uma laúde onde Jesus cantou a mais linda sinfonia da fraternidade então ela se lembrou que os discípulos de seu filho estavam sendo perseguidos em Roma e no dos céus ela se lembrou dos que iam morrer então a caravana foi a Roma entrou entrou no comiseu o circo máximo pegava 150 mil pessoas o coliseu 80 mil e então quando ela entrou no circo máximo ela viu aqueles que iam morrer pessoas como a índice maltrapilhas amedrontadas então ela viu aqueles grupinhos agarrados ao outro as feras que rugiam com fome e que estavam sendo espicaçadas com a carne fresca e ensanguentada para poder atacá-los então na hora que se abriu os portões Maria se aproximou de uma jovem pálida que tremia e ela sentiu a presença divina e Maria lhe disse suavemente canta minha filha não chores canta e ela começou a balbuciar uma canção então naquela vez quando aquele grupo entrou na arena cantava o hino de amor a Jesus e uma mão mágica escrevia salve Cristo aqueles que vos amam vos homenageiam e saúdo começou a matança os espíritos superiores recolhendo e ela se dirigiu com a caravana para o reino dos céus e naquela noite os fenícios que eram astrônomos olhando os céus notaram uma estrela muito brilhante na constelação da Virgem era Maria entrando no paraíso e até hoje quando as dores nos são muito fortes lembremos-nos daquela mulher sem culpa sem pecado que deu seu filho por amor a nós a humanidade améns améns assim em as ast